Boa noite! Boa noite! Primeiro, como é que vocês estão aí nesses momentos tão delicados que a gente tá vivendo? Mais uma vez aí estamos ao vivo, vamos levar um pouco de beleza, de moda, de tendências, dessa marca incrível que a gente trabalha já há alguns anos aqui na loja, que é a Missima. Eu vou começar falando do meu look de hoje, estou com os acessórios nossos todos dourados, que também é super tendência agora no inverno, continua muito em alta essa coisa da correntaria, e eu tô com um vestido preto, que todo mundo tem que ter um vestido preto no guarda-roupa, e esse vestido eu achei ele perfeito, ele é ideal pra levar na mala, porque ele não amassa, tem uns fiozinhos douradinhos de lurex, essa manguinha bufante que também é super tendência, o látex que dá uma emagrecida, então deixa a gente já toda apertadinha assim, e é um vestido super atemporal, ó, ele tem um movimento bem lindo, e a gente tá com ele disponível na loja. Então, vamos lá, durante a live, quem quiser, escreve aqui na live, nossas consultoras estão acompanhando, e as compras que forem feitas agora na live vão ter 15% de desconto, mesmo que for os produtos, esses produtos agora, que são os produtos da coleção, tá? Eu vou começar mostrando um pouquinho de estampa, a Missima sempre foi muito forte por estampa, para os vestidos incríveis que sempre fez, e aí a gente traz agora para o inverno, essa estampa com essas florzinhas, assim, bem delicadas, né? Isso aqui é uma saia midi, tá? Esse é no tom azul marinho com branco, e aqui eu tô com o vestido na mesma estampa, da mesma família, só que aqui ele já é preto com branco. Aqui é um vestido midi, ele tem esse decote aqui, que ele faz um pouquinho de volume, então ele dá uma valorizada aqui no gosto, né? Ele tem um recorte aqui, nessa altura do abdômen, que ele também dá uma alongada, e embaixo ele tem esse movimento. Então, ou seja, é um vestido também super atemporal e feminino. E saia, gente, saia midi, aqui é muito bom, porque você pode, deixa eu colocar para cá, tá licença, só que eu já tô falando para eu poder mostrar para vocês. Aqui a gente poderia usar a proposta dessa saia aqui com a estampa, com uma blusa branca, uma blusa de seda, uma regatinha, ou até mesmo a gente poderia brincar aqui e colocar com uma t-shirt, né? Brincar com um jogo de cores, alguma outra cor, com um nozinho também fica super legal. Nessa mesma proposta, esse vestido que eu mostrei para vocês agora, Sophie vai desfilar, que eu vou mostrar para vocês ele no corpo, e ela tá aqui, olha, com ele no tom azul. Tá vendo como ele é um vestido super clássico, olha como ele dá essa valorizada no decote, ela também tá com os acessórios aqui, as correntarias iguais às minhas. Uma bolsinha também toda feita à mão, e aqui é um vestido que você pode ir desde o trabalho, né? É tanto para um coquetel, é um vestido que é super bacana para você ter no armário. Dá uma voltinha, Sophie. Olha as costas dele, como é. Tá vendo aqui? Esse recorte que tem aqui na altura da cintura, ele dá uma... Aqui na altura do abdômen, desculpa, ele dá uma super acenturada. Obrigada. E aí agora, a gente vai falar um pouquinho dos vestidos que são a cara da Amíssima. Eu vou trazer um que é o meu queridinho, que tá aqui, que ele é um vestido de seda. Eu tenho esse vestido, usei ele há pouco tempo, e ele tem esses... Aquele é todo com os fiozinhos de lurex prata, olha o movimento que esse vestido tem, como ele ilumina, e esse tom de fúcsia é um tom também que tá super em alta. Ele fica com esse movimento aqui nos ombros também, bem parecido com esse que eu tô. Ou seja, pra quem não gosta de mostrar os ombros, essa partezinha aqui, ele dá uma acobertada nos ombros. Também super clássico, é um midi incrível, que também é ótimo pra ir pra mala de viagem. Isso aqui logo, logo vai passar, a gente vai poder voltar a viajar novamente, gente. E esse aqui é um vestido ótimo, porque ele não amassa. E aí, vamos falar aqui, eu queria, vou chamar, é... Ju, pra vir aqui mostrar um vestido que ela tá, que é muito a cara da Amíssima. Também é um vestido midi, aqui no linho, que é um dos calochepes, é um tecido que entra e sai de estação. Ele tá sempre em alta. Aqui ela tá com a parte de bordado aqui no preto com branco. Um bordado assim, todo como se fosse uma coisa meio oriental, uma coisa meio egípcia, né Ju? É, muito legal. E ele ainda tem, eu adoro vestido que tem bolso, ele tem esses bolsos aqui, tem um movimento também super bacana. A mesma, a presença, tá vendo como tá super forte essa questão dessas manguinhas bufantes. E esse decote quadrado também, que dá uma super valorizada no colo. Aí, de acessório, ela ainda brincou um pouquinho, colocou com esses nossos colares. Gente, esse colar bola da gente, ele custa 89 reais. A gente tem várias cores. Isso aqui vai desde a piscina, pode pra piscina com ele molhar. Tanto, olha, como um look mais arrumado. E aí, ela colocou um brinco, um brinco pizza de prata também na nossa linha de acessórios. Ou seja, ela mesclou aí uns estilos e ficou um look super bacana. Sapato nude, que aí a pessoa não consegue errar nunca, não é mesmo? E a bolsa também no nude pra dar um contraponto aí de cor com o preto do colar. Muito obrigada, Jubs. Vamos ver outros looks. E aí, a gente volta a falar aqui de vestidos. A gente tem esse vestido também. Esse aqui já é uma manga mais sete oitavos. Ele é um vestido com uma estampa meio paisley, né? Que a gente chama. Isso aqui também atravessa estações. Super clássico. E esse modelo especificamente de vestido da Missima é um vestido que eles sempre fazem. Repete sempre em quase todas as coleções. E é um dos carros-chefes aqui, principalmente aqui na loja. A gente vende muito esse vestido. E a maioria dos vestidos da Missima sempre vem com uma faixa. Então, isso permite... Você pode usar com outro cinto também. Mas essa faixa é maravilhosa, gente. Porque ela dá uma cinturada. Ela dá uma alongada. É impressionante como o vestido fica incrível. A roupa fica incrível no corpo. Só pelo fato da gente botar uma faixa. Aqui também a gente está com uns fiozinhos de lurex. Aqui é uns lurex mistos de azul com prata e dourado. Ele também é dessa coleção de inverno agora. E aqui eu acho também que é um vestido muito bacana pra você... Ele vai... Desde que você pode usar ele com tênisinho. Você pode usar ele com salto alto. Se for viajar pra algum lugar de frio, você pode botar uma bota com ele. Uma jaqueta de couro. E é um... Ou seja, você tem uma peça que você pode multiplicar e fazer vários looks. Se alguém quiser saber valor, eu preciso que alguém vá lendo pra mim. Se tiver algum comentário, alguém querendo perguntar alguma coisa. A gente vai falando ao vivo aqui também pra vocês, tá? Esse daqui também, eu vou mostrar só mais um vestido. É... Esse vestido azul marinho também é o mesmo modelo daquele outro. Só que esse é com manga longa. E ele tem esses pontinhos aqui no tom do azul marinho também. Incrível esse vestido. Esse daqui eu já fiz com uns acessórios dourados bem poderosos assim. É um vestido também que atravessa estações aí. A gente tá... Cês tão vendo que a gente tá conseguindo mostrar peças que não tem características marcantes de estação. Ou seja, não é que amanhã ou depois isso vai ficar fora de moda. Não. Essas peças não ficam fora de moda, gente. Sofia. Sofia vem também com um chemise. Eu fiquei apaixonada nessa chemise. Com esse chemise de linho. 100% linho, tá? E aí, a gente tá tendo agora essa questão muito forte do guipi, da renda, do bordado manual. Do bordado... Cê viu no outro vestido que a Juliana tinha? Também tava com aquele bordado aqui feito à mão. E aí, é uma chemise. Chemise também é uma outra peça que entra e sai de moda o tempo todo. Então, você não pode... Não tem medo de errar pra usar uma peça dessa. A presença da faixa que eu acabei de falar. Então, eles... E aqui você poderia usar com algum outro cinto. E aí, ele é todo cheio de prega aqui, que ele dá esse evasê, né? E é um vestido incrível. Olha isso atrás. Ele é como... É um chemise mesmo, né? Ele é exatamente um modelo de chemise. Obrigada, querida. Vamos aqui, muita presença do marinho. Esse aqui é um vestido também, que eu já imagino usar isso daqui. É... Com uma rasteirinha. Tem alguma pergunta? Com uma rasteirinha. É... Com... Pra usar na praia, no luau. É... Ele é azul marinho. E aqui você consegue dar uma regulada. Então, ele dá uma super valorizada aqui no... No colo. E... Meio... Eu acho meio estilo meio grego, né? Imagina esse vestido já no... No branco. E aqui também com tênis, com salto alto. Vai com tudo também esse vestido. Então, tem algum problema técnico aí, gente? Aí... É... Aqui a gente tem outro vestido. Azul marinho também. Ele tem esse... Esse decote aqui no... Que tem esse torcido aqui no meio. E olha o movimento dessas... Ai, gente. Tá... Ele tem cheio de... De... De tácelzinhos aqui. Esse... Esse tecido, eu fiquei apaixonada. Ele é como se fosse um... Um... Um crepe acetinado, né? Um estonado. Eu amei esse vestido. Também é outro que eu também usaria com tênis. Sem ter um menor... Um menor medo de errar. Então... Ju... Eu vou deixar aqui, Juliana. Ju, tu fala um pouquinho do seu vestido. Eu vou só olhar aqui um... Uma... Uma... Configuração técnica. Gente, esse é um vestido que eu nem... Achava que eu ia vestir tão bem. Eu tô muito larga em cima. E na verdade ele tem esse decote em V. Que ajuda quem tem largura como eu em cima. A manga. Apesar de eu também não gostar muito de vestido sem manga. Ela é uma manguinha que ela... Cobre super direitinho. E não deixa a gente com calor. Que nesse calor que tá insuportável lá fora. E você pode usar... Ele tem a faixa dele. Mas você pode usar ele com qualquer outro cinto. Você pode usar ele com um colar curto. Você pode usar ele com um colar longo. E é uma cor que tá pra qualquer estação. Que é uma das coisas que eu gosto. É. E essa cor agora, especificamente... Tá vindo muito forte agora no inverno. Que é um tom de laranja, um terracota. Mas já veio na estação. Veio muito forte no verão. Mas veio no inverno. Ou seja, já tá perdurando aí umas três estações. Muito obrigada, Ju. De nada. Eu vou agora aqui falar da Lese. A gente até fez um post esta semana. Explicando um pouquinho da história da Lese. Depois quem quiser dar uma olhadinha no Instagram da gente. Que tem isso lá. Esse material é muito bacana. E a Lese também é um outro tecido. Que é uma característica muito forte da Míssima. Aqui, gente. Tem uma saia. Azul marinho. Maravilhosa. De Lese. Midi. E essa saia. A gente fez uma... Deixou uma composição aqui do look. Que é o mesmo tecido daquele outro vestido azul que eu mostrei agora. Que ele é um cropped. Grande. Mas esse decote dele. Que ele tem aqui. Esse decote V. Ele dá uma super alongada. Então não tenha medo de achar. Ah, mas eu não gosto de mostrar a barriga. Como ele é mais soltinho aqui. Se você botar com uma saia que ela seja um pouquinho mais alta. Você não vai ficar com a barriga de fora. Não vai ficar feio. Mas também teria opção aqui. Você poderia também jogar com uma camiseta aqui por dentro. Para dar uma quebrada na... Para ficar mais descolado. Vamos dizer assim. Para quem quiser fazer um lookzinho um pouquinho mais despojado. Deixa eu botar esse para cá. E aí, outra coisa que veio muito forte na tendência e na... Ah, deixa eu chamar a gente só. Porque eu vou chamar a Sophie para mim e mostrar o vestido. Porque ela também está com lese. Com outro vestido de lese. É... Olha que lindo esse vestido. Gente, esse vestido... Eles deram uma reinventada na lese. Que ela ficou com uma cara de um bordado inglês. Do Brodery, que a gente chama. Ele está com... Como se fosse uma... Um cortado oval. Cheio de florzinhas. O detalhe desse vestido de pé. Ele é incrível. Quem quiser depois detalhe das peças. Pode escrever aqui. As meninas estão prestando atenção aqui na live. E a gente manda para vocês. Tá? Essa gola aqui. Ela é toda como... Toda franzida com um elástico. Olha que lindo esse vestido. E também na versão de chefe. Porque ele é todo abutuado. Então você consegue vestir ele. Midi também. Que é um... É um comprimento que a Missima sempre aposta. Sempre aposta. Aposta. E aqui também é outro que também... Se você consegue deixar ele super versátil. Tanto com salto. Tanto com tênis. Com uma bota. Enfim. Dá para brincar bastante. Obrigada, querida. Obrigada. E aí vamos falar um pouquinho da alfaiataria. A alfaiataria voltou com tudo agora. E a Missima... Muita gente pensa que a Missima é... São só vestidos. Mas não. A Missima tem uma parte de camisaria, de blazer e de alfaiataria muito bacana. E eu não... Quem não experimentou ainda uma calça da Missima de alfaiataria? Experimente. Experimente. Porque as calças são incríveis. Aqui a gente tem uma famosa TQT. Que é tem que ter no armário. Que é uma calça de alfaiataria. Azul marinho. Com bolso faca. Sequinha. Retinha. Básica. Não sai de moda nunca. Para a vida inteira. E aqui a gente colocou uma opção. Bem que seria já um look trabalho. Com uma regatinha azul mesmo. De crepe. Decote V. Bem básica. E aí você tem que fazer o que? Abusar nos acessórios. Poderia colocar aquele colar que juntava de bola. Pode abusar na correntaria. Botar um sapato com ponto de cor. Um sapato animal print. Um tênis. Que eu adoro looks com tênis. Então dá para brincar bastante. Essas calças de alfaiataria. A gente tem ela em outras cores também. Essa daqui em específico. Eu tenho. E eu amo. Vou falar dessa calça. Porque essa calça. Ela é um must. Ela é uma pantacour. Risca de giz. Azul. Também super clássica. E ela veste muito bem. Ela não fica colada no corpo. Então ela fica como se fosse uma pantacour. Ela dá uma cinturada. Que ela fica aqui mais alta. E em baixo. É porque essa aqui é maior. Eu já sou pequena. A calça é maior do que eu. Vocês não tem noção direito. De como vai ficar. Mas ela veste muito bem. Essa calça. Aí aqui. A gente entra nos looks black. Aí de look black. Vocês estão vendo que a gente está assim. Trabalhando com peças que. São atemporais. O tempo todinho né. E com cartela de couro aqui. Meio fixa. Que também não tem problema. Desse negócio de você falar. É mãe. Mas saiu de moda. Não sai. Eu estou repetindo isso. Essa saia. A gente tem ela no caramelo. E eu sou apaixonada por essa saia. Porque essa saia veste. Vocês não tem uma noção não. Não veste bem não. Veste maravilhosa. Ela é toda drapeada aqui. Olha o movimento que dá na saia. Só para eu colocar na frente do corpo. Ela tem elástico que atrasa. E aí para fazer. Compor um look total black. A gente fez duas propostas. Um para quem for mais ousada. Com cropped cigana. Preto. Também. Para fazer um look total black. E para quem não quiser. De maneira nenhuma. Apesar da saia ser alta. Mostrar a barriga ou alguma coisa. Tem a opção com essa blusa. Que ela é um pouquinho mais longa. E aí aqui também dá para brincar. Porque essas blusas ficariam maravilhosas também. Como a calça de ofertaria. Como a calça jeans. Com alguma outra saia. Então são peças que você vai ter no seu guarda roupa. E que você consegue multiplicar. Aqui uma blusinha. De crepezinho. Bem basiquinha. Num poá. Quem ama poá. Eu sou a louca do poá. Quem segue aqui já sabe. Um poazinho bem chique. Que ele está bem pequenininho. E aqui. Ó. Eterno. Né. Uma blusinha básica. Essa blusa. Deixa eu ver o preço dela. Duzentos e noventa e quatro reais. A gente colocou como sugestão de look. Essa jogger. Que a gente está muito agora nessa pegada aí. Do look. Do comfy look. Do home wear. E aí a gente botou essa calça. Como sugestão de look. Que a gente pega uma calça preta. Só com um friso branco. E aí para brincar. Um pouquinho de estampa. Tá. Vou chamar a Ju agora de novo. Que já está aqui pronta. Ju está vindo aí. Com uma calça verde de linho. Em alfaiataria também. E é o que eu acabei de falar. A camisaria da Missa. Que é incrível. Uma camisa branca. Também de novo. A história do portado. Se repetindo aqui. Ela tem um detalhe todo. Na manga. Ju. Vira mandar para. Na manga. E gente. Quem não tem uma blusa branca. De alfaiataria da Missa. Mas está perdendo. Porque eu tenho. Deixa eu ver aqui. Minha. Pelo menos umas duas. Que eu amo. Vivo com elas. Com manguinha. Decotinho quadrado. Às vezes uma camisa tipo. Camisa de homem também. Que eu também tenho. Um pouquinho. E eu vou dizer. É deliciosa. De ficar o dia inteiro. Esse look. Eu amei essa calça. Eu também não conhecia. Sou viose dela. E estou adorando. Estou quase pegando ela para mim. Porque eu achei ela super confortável. É. Um número a mais. Que o meu. Que aí eu comprei. Seria o caso de comprar um número a mais. Porque eu estou achando ela uma delícia de usar. Pronto. É um número maior. Mas você está elegante. Não te engordou. Não. Pelo contrário. Você bota um cinto. Esses cintos da gente que chegaram são incríveis também. Com essas fidelas de acrílico aqui ó. E olha como fica também. É um look que atravessa. Você vai do trabalho. Vai para um coquetel com as amigas. Vai para um almoço de negócio. Vai. Vai para o shop. Vai passear. E outra coisa. Quem faz home office. Uma luzinha dessa em casa é uma alegria. Porque você bota ela e fica super arrumadinha. É ótimo. Eu como faço. Gosto muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o próximo Ju. Vou chamar a Sofia aqui que ela já está pronta também. Gente, vocês sabiam o que Sofia? Nossa irmã dela é russa. Fala alguma coisa em russo. Sempre é. Quer dizer o que? Minha saúde Sofia. Eu me chamo Sofia. Essa é a maior padruga Bia. E essa aqui é a Bia. Deve ser isso. Eu já boto uma casinha e Bia Guirão. Ó gente, essa mulher é linda demais. Aqui ó. Alfaiataria branca de linha da Missima. Com bolso. Look total white agora. Regatinha básica de linha aqui. Depois vai com short jeans. Vai com calça jeans. Vai com calça preta. Vai com tudo. Vai com tudo. E bolso vira um pouquinho atrás para as meninas verem a calça atrás. Olha que linda. Obrigada querida. Obrigada. Vamos ver aqui já que a gente está. Ai, olha. A calça. Aquela minha calça que eu mostrei. A de risca de giz. A gente tem ela no branco com preto. E aí Cida colocou aqui a construção desse look ó. Com essa camisa de seda. Essa aqui é a seda pura Cida. Cida. Essa aqui é a seda pura. Cida pura. Cida pura. Cida pura. Cida pura. A Missima agora está com seda pura. É... Branca. E aí ó. Você também faz o total white. Quem foi? Saiu aí de novo? Foi? 20, 15, 15. Aí deixa eu ver o que que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos de vestido. Voltando aqui os vestidos. Esse vestido... Eu não... Eu vou ser muito honesta com vocês. Quando eu vi essa estampa eu falei, ah não gostei dessa estampa. Agora esse vestido no corpo ele fica maravilhoso. Maravilhoso. Cida também. É seda... Vai ver por isso que eu gostei. Cida pura, tá? Ele tem esse decote V. Também vem com a faixa. A maioria dos vestidos da Missima vem com a faixa. Aí ele tem esses botõezinhos. Ele tem um recorte aqui. É que não vai dar pra vocês verem direito. Ele tem um recorte aqui que ele também dá aquela... Ela dá aquela emagrecida. E prende e dá uma alongada na mulher. Mide também. Esse vestido eu inclusive acho que é a cara de uma... De uma cliente da gente. Cara de ela, não é? Esse vestido. Se ela estiver assistindo... A cara dela esse vestido. Cida pura. Incrível. Aquele vestido que eu mostrei... A gente com ele também nesse tom aqui de beterraba com rosa. É o mesmo vestido que eu mostrei ele no azul. Deixa eu pegar ele pra vocês lembrarem aqui. Ó. E aí você tem a opção. Tanto no azul... Olha o movimento do vestido. Quanto ele nesse tom aqui de beterraba. Né? E ele... A estampa no final aqui ela flui um pouquinho pro laranja que ela entra nessa mistura também desses tons que estão na estação agora. Vamos ver aqui outro chemise. Vestido estilo chemise. Esse no terracota. Naquele mesmo tecido que eu mostrei. Aquele vestido torcido. Que esse vestido é super gostoso, gente. Só dá vontade de ficar passando a mão na ele assim, ó. E aqui ele vem... Ele é basicão. E aí você pode brincar. Bota um cintão grosso. Aquele cinto que Ju tava no outro look também. Eu acho que é... Vem... Vem Ju. Que cê tá com exatamente esse vestido. Ela tá com esse vestido. No marinho. Que é um marinho estornado. Ó. Tá? Olha como ele fica lindo no corpo. E aí ela colocou um tuíli. O que que se quer um tuíli? Tuíli são esses lencinhos mais fininhos. Que a gente tá com uma coleção incrível deles. E aí ela colocou um com uma estampa. E ficou com o resto do look todo limpo. Todo clean. Um... Quer dizer. Não precisa de muita coisa. Ficou um look incrível. Você pode usar o lencinho. Tanto no braço amarrado. Como no cabelo. Ou fazer uma trancinha e botar no final. Porque no cabelo não dá pra fazer trancinha. Mas fica bonito também. Ou amarrar aqui em cima também. Pra quem gosta do look. Fica uma graça. Fazer uma faixa. E aí. Que delícia pra vocês. É maravilhoso. É uma... Não sei. É uma delícia. Você pega nele assim... E outra coisa. Também não tem calor aqui viu gente. Pode usar na vontade. Em dia. Mesmo sendo essa cor escura. Você não vai passar calor. Ele é super tranquilo. Ele é ótimo. Eu fiz foto com esse vestido. Eu não queria tirar. Ele é muito confortável. Ele é muito confortável. Obrigada Ju. Agora a gente vai entrar numa estampa. Que é um floralzinho. Que já é uma estampa que eu já... Eu já acho que tem uma carinha mais de outono e inverno mesmo. Porque é um floral bem pequenininho. Mildinho. Uma saia mid. Cheia de movimento. Toda... Toda com... Com... O corte é vazio. Cheia de movimento. E aí. Aqui eu trouxe pra vocês duas propostas. Eu trouxe tanto pra gente fazer como se fosse um conjunto mesmo. Com uma camisa. Essa camisa é linda. Linda, 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 linda essa camisa. Ela tem todos uns filetinhos aqui. Na vertical. A golinha dela no detalhe. Ela é toda trabalhada. É muito linda. E aí eu trouxe tanto com a opção pra fazer um conjunto. Ou pra gente usar também uma outra opção com a alfaiataria. Uma calça de alfaiataria também. Que também ficaria um super um look de trabalho. Acabando aqui. Vamos ver Sophie. Ai gente, alfaiataria e onça. Olha isso. Calça de alfaiataria da Missima. Na estampa de onça. Leopardo, né? Acho que é um leopardo esse. Que eu amo. E aí a gente brincou realmente. Colocou uma camiseta básica. Vermelha. Com nozinho. Que dá um look super assim. Super empoderado. A calça com bolso faca. Olha, dá uma vira um pouquinho pra gente ver essa calça atrás. Ela veste super bem. Muito confortável. Muito confortável. Arrasando no português. Obrigada, querida. E aí, gente. A gente tá aqui agora com as blusinhas de seda. Eu mostrei aquela outra na off-white. A gente tem ela na pink. Tem algumas outras opções de cores também. E regatinha também da Missima. Super coringa. Que também dá pra ter no armário. Deixa eu te falar o preço pra vocês dessa regatinha. cento e oitenta e cinco reais, gente. Cento e oitenta e cinco reais essa regatinha. Linda. Super atemporal também. Pra ter no guarda-roupa. Pra sempre. Crepezinha com toque de seda, né? Oi? Essas. É. Essas camisetas com toque. Essa com crepezinha com toque de seda. É pra ter pra sempre no guarda-roupa. Dá uma super... Ah, a Ju colocou a camisa que eu... Dessa da florzinha. É ótimo que vocês vão ver ela no corpo. Dá pra ver os detalhes. Que ela é linda. Aqui, ficamos por último aqui. Enquanto já tá vindo, ó. Uma saia midi. Também um floral. Com uma cara mesmo mais de inverno. Que são uns conjuntinhos de florzinhas mais escuro. E aí eu já achei. Pra gente também fazer uma outra composição mais descolada. Com uma camiseta aí tudo no mesmo tom. Tá? Ou poderia fazer também com esse outro tom. Essas camisetinhas. São os carro-chefes da Missima também. Aquela básica de vestir. Dia a dia. E custa 129 reais. Ó. Lembrando que quem comprar agora na live. Até final da live. Dá 15% de desconto, gente. Tem mais algum look? Tem o look de Ju. E tem mais algum look, Cida? Tem? Ah, então tem mais look também, Ju. Olha aí, ó. Shortzinho de linho. No tom pistache. Porque tem o pistache dessa estampa de florzinha aqui. E a camisa. Essa camisa não é linda? É linda. Olha como ela veste bem. Na verdade eu tenho uma cliente daqui também. Que eu conheço. Que eu acho que ela vai amar com a saia. Porque eu achei a cara dela também. Já vai ficar com o outro. É uma graça. Eu adorei. Muito bem. Essa roupinha. E o short, ele tem um comprimento bom. Pra quem não tem umas pernas tão, vamos dizer assim, torneadas, atléticas e tal. Ele tem um comprimento super bom. Você pode usar com tenso, você pode usar com sandalinha. Hoje é porque eu tô com o sapato um pouquinho mais alto. E não fica... Não fica aquela coisa vulgar, né? Fica um short mesmo. Um comprimento de short mesmo. Exatamente. Fica excelente. Eu tô adorando porque não é tão curto. E ele aqui, ó. Ele é todo... Ele tem um... É um elástico aqui. Tá vendo? Ele nem abre, na verdade. Você coloca... Você coloca... Deixa eu ver se tem elástico atrás, Ju. Tem. Tem também. Olha... Você pode virar? Olha pra trás como ele é lindo. Tá vendo como não é curto? Ele é super legal. É gostoso. Olha a roupa de surf. É linda essa roupa. Você tem mais algum look? Eu acho que eu tenho. Uma da roupa, gente, lindo. Ele tem um recorte aqui. Aqui vai virar. Sou que tá com uma saia envelope linho também. 100% linho. Azul marinho. E esse cropped, que eu tenho esse cropped. Esse cropped é maravilhoso. Maravilhoso. Ele dá... Gente, isso aqui... Eu não sei o que ele faz. Porque a pessoa... Eu adoro ele que eu boto. Eu acho que pro meu Deus. Como deixa magra. Como fica linda. Olha que roupa classuda. Chique. Essa saia é linda. Ela saiu já com um corte lápis reto. Ó. Incrível essa saia. Se vocês verem de pé, vocês não acreditam a qualidade desse linho da Missima. Essa saia tem outra cor, Cida, ou só marinho? Preta. Tem preta. Olha aí, ó. Tinha caramelo, mas... Já vendeu. Já vendeu. Então, a gente tem ainda no preto e no azul marinho. E o cropped só essa cor agora, né, Cida? Pode usar o cropped só. Pode aí. Pode usar também ele assim. Ombro a ombro e... Ou no ombro a ombro. E aí você já dá uma... Uma... Deixa a manguinha mais fofinha. Dá uma viradinha pra gente, Sophie. Linda. Dá. Você tem mais algum look? Sim. Vamos esperar aqui. Ó, e o que tá aqui, não sei se vocês conseguem ver esse vestido que tá aqui. Dá pra ver daí, Michelle? Esse vestido incrível também, do Tom Fuxian. A gente sabe que agora a gente tá aí, é... Sem muitos eventos, mas aqui também é um vestido pra ter, mas não pra sempre. E na pior das hipóteses, gente, vamos botar um vestido desse, vamos tomar um vinho na sala, vamos... Mas a gente tem que... Tem que procurar ser feliz e pular isso... As coisas ruins que... Que possam tá chegando... Chegando pra gente. Alguém tem alguma... Tem alguma... Alguma pergunta aí? Alguma coisa? Alguém quer ver algumas... Alguma outra peça? Estou recebendo os prints aqui. Meu saco é bom. Meu celular travou aí. Tá rolando. Hum... Aqui a gente já falou tudo. Essa saia... Essa... Ah, era aqui. Essa que eu não falei, gente. Ó, tem uma blusinha aqui. Que é um crepe. Que é um crepezinho. E olha o detalhe das costas. Fica com as costas meio que abertas. Linda, base cat. Tem outra cor, Cina? Só preto? Essa tem no preto e no off-white. Preto e off-white e o preço. Cento e oitenta e nove reais. Uau! Venha pra cá. Olha que lindo. Gente, não adianta. A minha cima com os vestidos é uma coisa assim que a gente fica... Olha a fluidez desse vestido. Ele... Esse aqui não vem com a faixa porque ele já tem essa... Essa... O látex aqui na... Na... Na cintura. O decote também vê que é aquele decote que dá aquela alongada. A manguinha aqui em cima tem um transidinho pra ele já dar uma... Ele dá uma estruturadazinha, apesar do tecido ser bem fininho. E ele é um midi quase longo, né? É... Tem outro nome, né? Longuete, né? Longuete. Isso, Longuete. Na época da gente, né? Né? Agora é midi. É midi. É midi. Ai, que lindo! Sophie, vira, dá uma... Uma viradinha aqui. A gente tá morrendo de calor, gente. Ótimo. Tem mais algum seu? Sim. Tá morrendo. Tá morrendo. Vem, Ju. Esse foi o vestido que eu mostrei pra vocês. Aqui, eu vou pegar ele. Ju, fala aí um pouquinho desse vestido. Gente, esse vestido é uma graça. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sou fã de verde. É verdade. Eu não sou fã de verde. É verdade. Ele não é uma cor que eu tenho no meu guarda-roupa. Mas esse verde, já puxando pro militar, é um verde que eu gosto muito de usar. Na verdade, eu gosto de usar mais militar. Essas estampas de militar. Mas esse verde, ele realmente faz uma diferença. Porque ele tem uma cor bonita. Ele puxa mais pra um verde mais escuro, um verde puxando pro militar. E ó o tente tecido aqui, gente. Ó o rio também. Ele é bem... Tem esses tasselzinhos que Bia tinha mostrado. Embaço. Ele tem uma... Parece um linhozinho, mas um linho bem confortável, macio. Ó, e tem a gente... Foi que eu mostrei. A gente tem ele num barinho e nesse tom de verde. E eu vou dizer, eu preferi até desfilar com esse verde porque eu achei, apesar de não ser fã de verde, eu achei ele super bonito. Tá bem bonito. Tá. Gostei. Ele tá um pistache mais aberto, né? É. Um tom de pistache mais aberto. Tá bem bonito mesmo. É uma coisa que eu gostei. Esse eu realmente gostei. E olha que eu não sou fã de verde nenhum. E esse trabalhozinho aqui, desses tassos aqui embaixo, gente, tá muito, 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 muito lindo. Tá lindo esse vestido? E dá pra usar de dia e à noite. Também. Eu achei ele super tranquilo. É. Boto uma rasteirazinha, até um tênis também. Que eu adoro de tênis. Eu adoro. Eu adoro também. Adoro, adoro tênis. Então, esse ficou bem legal. Gostei. E aí, ela tá com a inviera da nossa linha de acessórios. A gente... Essas invieras já esgotaram umas cinco vezes. Eu nem sabia que chegou de novo. Eu vou escolher. Botei logo o olho no pescoço dela. Mas, na verdade, ela tem essa e vão chegar outras. Eu acredito que estão no próximo sábado. E vai chegar, gente. Não sei se vocês estão acompanhando aí a tendência da... Vamos falar um pouquinho de acessórios agora no meio. A gente vai falar um pouquinho dos acessórios da... A febre da alta joalheria internacional, que são os acessórios Rainbow. Já vem também se arrastando e a gente trouxe... Quando a gente fala de alta joalheria, a gente tá falando de joia em ouro, platina, enfim, brilhante, diamante. Mas que isso é traduzido muito perfeito no mundo das semi-joias. As nossas todas têm garantias. São incríveis, né, Ju? E a gente recebeu, acabou. E vai chegar agora as rainbows, as coloridas, lindas. Tem as rainbows e tem as candy colors. Tem aqui. São as coisinhas, é, que são as coisinhas mais... Um verãozinho, mas que dá pra você usar no inverno também, porque dá uma iluminada no seu... Assim, no pescoço, na orelha... É pra colocar e não tirar. É. Pode tomar banho de mar... Pode tomar banho de cocina, pode ficar com ela e não tirar mais. Eu ouço muito das clientes aqui dizendo, ah, mas eu não gosto de tirar. Fecha, não precisa tirar. Não precisa tirar. Não precisa tirar. Se você perguntar e a gente disser que não precisa tirar, é porque você pode ficar tranquila, que ela não vai ficar escura, ela não fica preta. Porque ela pode sujar. Mas aí a gente também limpa e vocês voltam a usar novamente. Ó, que invenção. O telefone tá certinho, Michel? Ó, Sophie colocou uma calça de alfaitaria nesse verde bandeira, lindo. E aquela camisa... Essa estampa a gente já tinha visto? Não, né? Não, é a outra. Essa estampa também é linda, 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 linda. Ó a camisa. Ó, mostra as costas do certinho, hein? Tá. Aqui ó, uma camisa toda com essa nervurazinha trabalhada. Aqui bem feminina, bem clássica e aqui um look total trabalho, né? E essas bolsas que chegaram agora, nossa, são lindas, são em poro legítimo. Chegaram acho que quatro cores. Tem essa e tem uma outra que é um saco. Que lindo de morrer, de morrer, de morrer. Amei, gente. Essa calça veste muito bem. Vira pra gente ver a traça, por favor. Que legal, essa oferta ali é que ela não amassa. É, a Cida falou uma coisa importante. Essa oferta ali é da missa, mas não amassa. Então, o que é um ponto muito a favor. Principalmente pra quem vai fazer viagem a trabalho, que pode botar na mala, tira. E nesse momento que a gente tá vivendo também, né? Muito obrigada. Temos mais looks? Temos mais looks? Temos mais looks? Meninas, temos looks mais? Vamos ver. A gente faz live é um improviso, né? A gente teve um desfalque aqui na equipe hoje, mas minha companheira não pode estar aqui, Isabela, mas estamos nós aqui. Tá vendo algum comentário aí, Michel? Tendo uma coisinha. Todo mundo achando lindo. Ah, que bom que vocês estão gostando. E do meu vestido, gostaram? Ó. Tô apaixonada. Ai, que lindo esse! Olha aí, outro vestido super feminino, azul marinho. Nesse tecido, que a gente não... Eu vou descobrir o tecido, eu vou avisar vocês. Mas é esse tecido que é... Ele tem um toque tão gostoso. É. Ele é tão estonado. Ele é como se fosse um estonado. Aí, ó. De novo, a aplicação de uma... Como se fosse uma renda, né? Ele tem bastante movimento. Ai, esse macacão é inteiro. Vira, Ju, pra gente ver. Olha o movimento do vestido. Ele é todo com elástico. Também é outro tecido. Comfortável. Comfortável e tem essa questão do tecido. Como a gente... A maioria dos seguidores da gente são aqui de Recife. E aqui a gente tem problema do clima, que a gente não tem inverno tão pesado, né? É. Então, é um vestido que você consegue acusar em todas as situações. Inclusive na praga. Porque se você quiser botar um biquíni, quando sair e não deu tempo de tomar um banho e tiver gente em casa, aí botar ele por cima também, com uma rasteirinha, ele vai superando. Ele é ótimo. Tem mais alguma opção? Não. Tem que solta. Tem que solta, tá. Tem esse macacão. Cargo. Macacão da casa. Olha. Aqui, um macacão cargo. Um lindo também. Lindo esse macacão. Cheio de bolsos, ó. Marca a cintura. Essa moda cargo aqui também voltou com muita presença agora no inverno. E tem esse tom, tem outro tom? O Thor só tem esse. Só esse tom meio do laranja. Tem bolso atrás. A gente acha que não, mas esse macacão veste muito bem. bem só, ficou o último look dela. Ai, fica louco. O vestido midi, também um tom de azul. De novo, o mesmo decote que a gente sabe que eles fazem, fazem muito bem. Tem umas preguinhas aqui também, aqui em cima. Ele é todo... Ah, outra coisa. Muita gente acha que esses babadozinhos que tem aqui pode dar a impressão de que vai dar volume e que vai engordar. Não dá, não dá. Pode ver nela aqui, ele não dá. Por que que ele não dá? Porque ele é colocado enviesado, certo? E aí ele dá uma impressão que ele não fica dando volume. Tem mais algum? Esse é o meu. Obrigada. Parecido, só que esse aqui, ó. Esse é o meu. Ah, é. Vou encerrar agora aqui com vocês com esse daqui, que é o mesmo... Tem mais um look. Tem mais um look. Esse daqui é o mesmo tecido do meu que eu tô. Sendo que o meu tem a manga, essa manga longa. E esse não. É uma manguinha curtinha. Então ele ficaria assim, né? Ó. E aí ele é mais solto. Só tem uma... Um recorte aqui na altura do busto. E ficaria mais soltinho. Sabe o que que lembra esse vestido? Todo mundo... Não sei quem já assistiu aquela minissérie... The Bridgerton. Bridgerton, né? Que é aqueles vestidos dos anos 20. Não parece isso, gente? Muito igual. Muito igual ao Bridgerton. Lógico que não nos tecidos. Que eles usavam nos tecidos mais pesados. Mais pesados. Mas essa pegada, né? Da... Da faixinha aqui. Dessa coisa pegando aqui assim no ombro curtinha. Eu achei muito a cara do Bridgerton. Então, a gente vai desfilar agora o último look pra vocês. A coleção da Missima toda já tá aqui. Todos os produtos, como vocês viram, já estão aqui na loja. E a gente tá sempre recebendo as novidades da Missima. A gente quis fazer uma live exclusiva. Pra que a gente possa mostrar pra vocês. Porque muitas vezes vocês podem... Posso imaginar... Ah, mas eu acho que lá na Bia só vai ter os vestidos. Não. A gente tem toda a gama de produtos da Missima. E muitas vezes, às vezes, o cliente quer alguma coisa que pode ser... Algum produto específico que a gente não tenha. A gente consegue esse produto pra vocês. Então, vamos comprar com a gente a Missima. É... Ela deu desconto. Você falou isso? Já falei do desconto duas vezes. Se você quer que eu reforce, porque ela tem que vender, gente. Então, quem finalizar aqui a live quiser, já sabe que tem. Pra quem assistiu a live agora, eu vou fazer a compra logo depois da live. Ai, que linda essa roupa. Tem 15% de desconto já nessas produtos que eu tô mostrando aqui. Sof, vem pra cá. Olha esse look. Essa blusa, nesse tom de cenoura. Eu não tinha visto essa blusa. Se você quer falar um pouquinho, você que comprou... Não quer falar, gente. Ela fica na registrada do pessoal. Olha essa calça. Que coisa mais linda. Alfaiataria. Esse tom de verde tá incrível. Também com bolso. E ele tem essa vivela de acrícola aqui da calça. Já vem... É da própria calça. Olha que linda. Essa mistura de tom ficou bonita. Linda, 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 linda. Tem elastano. A calça tem elastano. Elastano. Ah, pronto. A calça tem elastano. Essa é um crepe com elastano, né? Crepe com elastano. Não é lindo, não. Essa é um crepe com elastano. A blusa também é em crepe. Blusa em crepe. Tá lindo esse look. Amei. Muito obrigada. E Cida ficou aqui, ela ficou esticulando. Ela falou aqui agora que além disso, pra vocês que estão assistindo, além dos 15% vai ter um cashback. É isso mesmo, Cida? Isso mesmo. O que é que é o cashback? Depois dessa compra, a próxima compra vai ter um cashback de cem reais, é isso? Isso. De cem reais. Então, olha só. Ela que manda aqui, né? Ó, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham uma excelente noite. Espero que a gente tenha conseguido levar um pouquinho de alegria aí pra vocês. A gente preparou isso com o maior carinho, com o maior amor. Eu adoro. A gente faz de muito bom grado, de coração. E óbvio que a gente tá vivendo tudo isso, a gente restringiu até o número da... A ideia era mais mostrar a peça mesmo, falar um pouquinho mais das peças. E aí, como o Ju tá comigo sempre, que é minha sócia e minha modelo, minha modelo. E Sofia também, Ju fez teste de Covid, Sofia também. E aqui estamos todos com saúde, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam, que seus familiares estejam, que os seus amigos estejam. E que os que não estejam, que a gente leve uma onda de oração, de energias positivas e arrepiadas. De coisas positivas e que se... Se Deus quiser, tudo isso vai passar logo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. Então, qualquer coisa, pode dar um print. Depois, com calma, e manda pra gente, tá? Beijos! Ai, eu desliguei, mano. Mas o meu caiu várias vezes no celular. Pode parar, gato.